Falar da minha trajetória nessa instituição, eu me sinto à vontade, até porque eu me identifico com ele. Eu conheci os problemas dessa instituição desde o início, chegando lá em 1981. E então, algumas dificuldades nós enfrentávamos, mas era assim, uma vontade de ver aquela instituição crescer. E a satisfação de colaborar com a comunidade arapiaquense, circunvizinhos, que também vinham para cá para poder receber os estudos superiores nessa instituição. Falar também dessa minha trajetória enquanto professora. Tive alguns momentos também que participei de atividades na secretaria, junto com a professora Judite. Foi um convite especial dela e da família, que realmente agradeço muito pela oportunidade, pelo aprendizado que tive naquele período. E aí eu fui, então, começando as minhas atividades docentes dentro dessa instituição. Uma instituição que, no momento que eu entrei, ela já estava fazendo cobrança de mensalidades até um tanto irrisórias, mas significativas para o momento, mas de grande importância dentro do processo educacional superior aqui na instituição. E depois a gente vai participando de novos processos, de reuniões. Passamos por uma fase de dificuldades na instituição, mas vencemos, até porque nós éramos um grupo bastante unido. E aí a gente vai vencendo essa dificuldade numa situação, assim, bastante crítica, mas, ao mesmo tempo, salutar do ponto de vista humano e profissional. Então, tivemos também, nessa trajetória, algumas mudanças significativas do curso, a questão da própria organização acadêmica dos cursos. Nós éramos uma instituição, inicialmente, com cursos de curta duração, né? E lá na década de 80, já 86, por aí mais ou menos, até 88, a gente teve que fazer uma readaptação, porque aí a legislação atual vai tirar um pouco essa questão aí da licenciatura curta, uma exigência maior do MEC para que as instituições de ensino superior passassem a ser licenciatura plena. E aí a gente tem um processo de transformação e de ampliação, até, dos cursos, né? Quando alguns cursos foram divididos, nós tínhamos, por exemplo, curso de ciências, aí nós tivemos que fazer os cursos de licenciatura plena em química, em matemática, em biologia. E aí a gente vai se definindo, né, academicamente, enquanto faculdade, ou seja, instituição de nível superior. Naquele momento era considerado na organização acadêmica do MEC uma instituição, ou seja, uma faculdade isolada, né? Apenas existia uma direção e todos os problemas da instituição eram resolvidos ali pela congregação, né? Já tínhamos todo um sistema democrático, já, de existência e de funcionamento da instituição, até chegarmos depois a um processo que a gente vai partir para a estadualização. Primeiro, destacar a união que nós tínhamos enquanto professores, funcionários, né? Nós éramos um grupo bastante coeso, um grupo unido mesmo, e que as decisões coletivas que nós tínhamos, nós trabalhávamos todos imbuídos daquele mesmo objetivo. Então, isso foi marcante. A gente hoje relembra momentos importantes desse período, em que não tínhamos tanta divergência, divergência, apesar de existirem as divergências, mas, no final, nós decidimos por uma situação e todos nós trabalhávamos em função daquilo ali. A união prevalecia em função das divergências naturais existentes, principalmente dentro de uma instituição de nível superior, como era a faculdade de formação de professores, né? Esse é um momento que eu destaco. Outro momento que eu destaco é o momento de crise que a gente passou, né? Quando vem acompanhado da crise do fundo, a crise política e administrativa mesmo dentro do nosso Estado, isso veio repercutir dentro da nossa instituição, mas chegamos ao momento em que tivemos que ir de encontro a quase todas as faculdades que existiam em outros estados, né? Que partiam para a não existência ou a não submissão ao domínio, né? Ou à jurisdição do Estado. E nós aqui, como nós tínhamos uma situação que era peculiar, a Arapiraca, dificuldade, né? Nós tínhamos apenas um curso de formação de professores, mas isso já tinha, representava algumas dificuldades em relação ao pagamento das pessoas, e nós não queríamos deixar de dar essa contribuição ao Estado. E, principalmente, a Arapiraca e todas essas cidades, cinco vizinhas, né? Que vinham para cá buscar esse atendimento de nível superior. E aí a gente parte para um processo, que esse vai ser o destaque do segundo momento, que é o processo da estadualização. Do ponto de vista da nossa vontade de colocar essa instituição particular para uma instituição pública, então isso foi de encontro a quase que todos os demais estados e instituições que estavam querendo era se desligar. E nós não. Nós somos de encontro e acreditamos muito no poder do Estado, na responsabilidade perante a sociedade aqui dessa região de ensino, até chegar realmente à concretização. E aí contamos com o apoio dos governos, do momento, né? E aí a gente destaca um pouco aqui, foi o período do governo de Fernando Collor, até antes de ele sair para a presidência, para a candidatura da presidência, eles comprometeu em fazer melhor. E aí a gente foi aí trabalhando com o seu vice, que ficou no lugar, até conseguirmos a estadualização, que foi o doutor Moacir Andrade. Então, a nossa história tem esses altos e baixos, né? Momentos bons, mas também momentos difíceis, porque lutamos muito para isso. E eu quero destacar aqui a compreensão e o apoio dos estudantes. Isso é muito importante nesse momento da estadualização, como tem sido em todos os momentos de conquista dessa universidade. Então, esse outro momento que eu posso colocar, como destaque também, foi aquilo que nós ansiávamos, era de que um dia essa instituição realmente se tornasse universidade. Até porque já estávamos crescendo, mesmo pela ousadia dos administradores dessa instituição e de alguns professores que colaboraram nesse processo, para que realmente eles estivessem nos outros pontos aqui do interior de Alagoas, também a educação superior, como foi o caso de Santana do Ipanema, de Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e, por último, até Maceió. Então, hoje somos seis campos em toda essa universidade. Graças a Deus, em outubro de 2006, a gente realmente consegue, duras lutas também, transformar a Fundação Universidade em universidade, verdadeiramente universidade. E hoje estamos aí, trabalhando e vendo essa menina, que era a canhadazinha no início, hoje crescer e está em uma grande universidade, com grandes contribuições, avançando muito no ensino, na pesquisa e hoje também na extensão. O destaque que está sendo também cogitado nesse momento é a questão do PDV. Nós tivemos aí, numa década de 96, 97, um período bastante crítico dessa universidade. Essa trajetória nossa também se registra, esse fato, onde nós tivemos aí um plano do governo estadual, que foi um plano de todos os governos do nosso país, pela necessidade de ordenar mais os gastos públicos. E aí foi lançado um plano PDV, plano de desligamento voluntário, chamado PDV, e esse plano realmente levou muitas pessoas para casa, ou seja, retirou muita gente da universidade. Apenas um grupo pequeno, de cerca de 51 pessoas, naquele momento, da instituição, conseguiu acreditar e correr o risco de nem... O pouco tempo que nós tínhamos de estadualização para poder receber alguns fundos aí, o fundo de garantia, alguma indenização sobre o trabalho, a gente correu o risco de até nem receber isso aí, porque a gente acreditou e não aderiu ao PDV. E poucos que aderiram também foi um processo muito rápido de volta à situação normal. Então, nós ficamos e acreditamos que mesmo contra o que estava sendo posto pelo plano de desligamento, em função da lei, que determinava o prazo que nós tínhamos para continuarmos ou não, a gente terminou seguindo em frente, não deixamos a universidade parar e continuamos trabalhando, né? Continuamos trabalhando e, graças a Deus, esse grupo permaneceu, né? Mas foi um momento, assim, de perda. Funcionários só ficaram três, né? Dos funcionários existentes, só três permaneceram e mais cerca de 51 professores, de cento e tantos professores. Eu não me lembro agora o quantitativo, mas tínhamos aí uma faixa de uns 150 ou mais professores já na instituição e nós perdemos, ficamos apenas com 51 professores. Então, esse foi um momento, assim, bastante crucial da nossa história e, sobretudo, da história da Universidade Estadual de Alagoas. Bom, nós iniciamos com a faculdade de formação de professores de Arapiraca, né? A sigla era FFPA, né? Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca. E a mantenedora era a FUNEC, que era a Fundação Educacional do Agreste Alagoano. Então, essa fundação era a que dava a sustentação à Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca. Eu comecei, eu tinha 33 anos quando eu comecei a trabalhar nessa instituição e até hoje estamos aí, né? Ainda já passando o tempo de aposentar, mas é com grande satisfação que ainda estou aqui na universidade, junto a todos vocês, né? Nesse processo de ensino, de pesquisa e de extensão dentro dessa instituição maravilhosa que eu amo. No início, nós tínhamos apenas um horário de funcionamento, né? Que era a noite. Somente o pessoal de secretaria, né? O pessoal administrativo era que trabalhava no horário da tarde e alguns até pela manhã também. Havia revezamento aí nesses horários, mas não com a totalidade de funcionários. Mas o horário normal de funcionamento era a noite para dar oportunidade aos professores dessa nossa região, não só aqui da Arapiraca, para que eles trabalhassem ao mesmo tempo à noite, eles tivessem a sua formação em nível superior. Bem, falar dos momentos marcantes, né? Nós temos alguns momentos para destacar. Primeiro, destacar o início, né? Quando a gente chega numa instituição de ensino superior, é uma novidade, é uma experiência bastante significativa, né? E diferente até daquelas que a gente estava na rotina da educação básica. Bom, esses momentos iniciais são momentos marcantes de chegada na instituição, de novas amizades, né? Novos trabalhos, novas perspectivas para nós, enquanto professores, e também a preocupação com a formação dos professores, porque no início da trajetória da instituição, a gente trabalhava muito com a formação de professores, e eram professores que, na sua grande maioria, já estavam no exercício de sua profissão. Então, a gente tinha essa preocupação e isso era muito salutar da nossa parte e da parte da instituição em benefício dessas pessoas. Bom, tivemos também muitos momentos alegres, momentos de grandes significações e crescimento dessa instituição. A cada momento que a gente tinha um curso novo, fazia uma nova experiência, para a gente era uma novidade. Também, para destacar alguns momentos em que a gente tinha, por conta de dificuldades aqui da nossa região, de formação dentro da nossa profissão, né? Enquanto nível superior, a gente saía para fazer cursos fora e fizemos alguns cursos em Belo Horizonte. Então, esses momentos também de curso, da nossa saída, né? Dessa nova formação, a gente trazia novidades. Foi também um momento, assim, bastante significativo durante esse período em que a gente participou de formação em nível de especialização em Belo Horizonte e outras pessoas faziam também em outras regiões. outros iam para a Bahia, alguns iam para Pernambuco, mas uma grande maioria significativa dessa nossa instituição foi para Belo Horizonte. Bom, tivemos também os momentos aí, por um lado, um tanto preocupante, porque foi o momento em que a instituição estava praticamente falindo, sem condições de se manter, mas a gente estava aí na luta, né? Houve um engajamento maior de nós, professores, dos estudantes dessa instituição, para que a instituição realmente, no caso, naquele período, era a FFPA, depois é que vem, com a estadualização, é que surge a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, mas até o momento, era somente a Faculdade de Formação de Professores, né? A FFPA. E aí, a gente teve esse engajamento forte desses estudantes, para que realmente a gente não deixasse essa região sem o ensino superior. Até porque havia dificuldade de muitas famílias enviar seus filhos, né? Ou mesmo os profissionais saírem daqui, para ir para Maceió, para Recife, ou para outra, Salvador, outra cidade da Bahia, para fazer o nível superior, né? completar os seus cursos, no caso da licenciatura plena, que o MEC já estava exigindo, exatamente a formação da educação básica, ser pessoas com graduação. Então, esses momentos, para nós, foram também muito significativos, né? E aí, a partir do momento da estadualização, a gente vai iniciar esse processo aí de expansão da instituição, quando a administração parte para criar unidades também de Santana, do Ipanema, em Palmeira dos Índios, com alguns cursos, né? E, até certo ponto, evitou um pouco dessa demanda que vinha de lá para cá, de Santana, pessoal do Sertão, pessoal de Palmeira dos Índios, que vinham estudar aqui, já começaram a ter uma instituição, né? De formação de professores, mesmo com alguns poucos cursos ainda. Não foi tanto o caso de Palmeira, que praticamente começou com os cursos daqui, porque, inicialmente, foi um processo de extensão dessa faculdade, aqui em Faculdade de Formação de Professores, com os mesmos cursos que nós tínhamos aqui. Então, isso já facilitou e, ao mesmo tempo, ampliou esse nosso atendimento pelo interior do estado de Alagoas. Esses momentos também foram momentos bastante significativos, que eu destaco na nossa trajetória e tive o prazer de vivenciar toda essa história, de acompanhar todo esse processo, as lutas e, ao mesmo tempo, a alegria pelas conquistas que nós tivemos durante todo esse período. Ser parte da história da UNEAL é bastante gratificante, porque a gente não falou e não fala dessa instituição através de escritos, através das falas de outras pessoas. A gente fala da experiência, né? A gente viveu essa instituição e, no meu caso, que foi a partir de 81, ela já estava praticamente com 10 anos de existência. Muitas coisas a gente tomou conhecimento pela história, pela fala dos nossos colegas, professores que lá encontramos, mas, de lá para cá, já temos um tempinho e esse tempinho, nós hoje representamos esse período com a nossa própria experiência, não de ouvir dizer, mas de fazer, de vivenciar toda essa história e de trazer à tona todos esses momentos, relembrando e modificando algumas coisas, né? Isso também é enriquecedor para a nossa parte, porque uma coisa é quando a gente inicia uma experiência, outra coisa é quando a gente começa a vivenciar essa nova experiência, começa a refletir sobre tudo que nós já fizemos e podemos melhorar. E aí, nesse processo de reflexão e de novas ações, de capacitação, que a gente foi tendo mais custos de especialização, e entrando mais no aspecto dos estudos e das pesquisas, a gente vai ampliando esse conhecimento, vai trazendo novas experiências e vai vivenciando tudo isso de forma bastante significativa na instituição. Então, realmente, significa para mim fazer parte dessa história, é ser realmente pertencente a essa instituição. Me sinto cada vez mais integrante desse processo, mas muito mais com o sentimento de pertencimento. Eu sou a UNEAL, nós somos a UNEAL. E eu tenho certeza que os demais colegas que estão aí, que chegaram algum tempo atrás, e mesmo os mais novatos, estão engajados nesse mesmo espírito de luta, de prosperidade, de continuidade das coisas boas, e ao mesmo tempo de reflexão daquilo que não satisfaz mais, que não atende mais as demandas estudantis desse período, que possam, assim, de uma forma ou de outra, sempre melhorar a sua atuação profissional, de estudar sempre mais, de pesquisar. E hoje nós temos uma grande riqueza na instituição, que é a presença de muitas pessoas, que já são especialistas, são mestres e doutores dentro da instituição, trazendo grandes inovações, fazendo essa instituição cada vez mais crescente e próspera dentro do nosso estado de Alagoas. Eu quero deixar uma mensagem aqui, que é a mensagem do amor, fazer o nível superior com o amor. E fazer o nível superior com o amor, eu me refiro às diversas funções que nós temos ali dentro da instituição, aos diversos cargos que são exercidos pelo corpo docente, pelo corpo administrativo e também até pelo corpo de centro. Dizer a todos, estudantes, que estão nos ouvindo neste momento, aos nossos professores, colegas e amigos, aos nossos contemporâneos, e também dentro dessa perspectiva da comunidade de forma geral, que todos tenham essa instituição como nós iniciamos e cada vez maior, amor. O amor em primeira mão para que todos possam, dentro até das próprias dificuldades que aparecem no dia a dia, possam ser superados. Porque quando nós temos amor em nosso coração, quando nós trabalhamos o outro com amor, temos ética, temos o respeito para com os demais, mas as demais coisas nós somos capazes de resolver. E foi assim que nós resolvemos muitas das coisas, muitos dos problemas existentes da nossa instituição. Foi colocando o amor acima de tudo, o respeito, a ética, o compromisso político com essa instituição. Então, que todos sejam imbuídos deste amor, desse compromisso cada vez mais, para que a nossa universidade continue cada vez mais atendendo e de forma bastante qualificada a essa comunidade alagoana, arapiraquense, e das cidades também aqui vizinhas que estão sempre requerendo e vindo para cá para que tenham também o ensino superior, que tenham a graduação, hoje já temos mestrado, que essa instituição seja realmente o foco de atenção e de educação nesse Estado. A todos, o nosso muito obrigado, felicidades para todos nesses 50 anos e a nossa querida instituição, o nosso abraço fraternal e amigo com muito amor.